A Bahia tem vários polos agrícolas, nós temos o Oeste, nós temos o Vale do São Francisco, nós temos o Cacau, nós temos na Chapada agora também, produção de vinho e de café, nós temos a pecuária de leite de corte. A ideia é que a gente alavanque toda essa produção. Fora a de grãos, existe hoje uma nova fronteira agrícola que está surgindo, existe um estudo já da Embrapa, Tabuleiros Costeiros, em relação a Sealba, que é essa nova fronteira agrícola, semelhante ao Mato Piba, nós chamamos a Sealba, que é Sergipe, Bahia e Alagoas. E esse incentivo do governo federal, através do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Agricultura do Estado, junto com a Secretaria dos Municipais, é que vão desenvolver o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto